O episódio, o evento realmente mais significativo de todos os meus anos na universidade foi, de fato, a luta pelas cotas. Se pensamos o que era a Universidade Brasília no ano de 1999, quando nós começamos a colocar a questão das cotas, e o que é hoje é uma transformação extraordinária. Então, isso é algo que me marcou todo o tempo. Nós conseguimos ser a primeira universidade que aprovou as cotas na graduação, em 2003, depois nós pautamos a discussão ainda em 2014, e somos hoje ainda a única universidade federal que mantém as cotas raciais plenas. Isso depois passamos para após e continuamos, então, sendo uma referência nacional nessa discussão que praticamente transformou as universidades brasileiras.